Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E claro, esse é um programa de utilidade pública, um programa de perguntas e respostas. Vocês mandam as perguntas e nós sempre temos alguém que responde por todos os nossos direitos aqui, a respeito de todas as dúvidas que nós tenhamos sobre os nossos direitos. E os endereços para que vocês mandem as perguntas estão aí. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é tranquilo, está bem tranquilo aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois, vocês podem mandar as perguntas que nós vamos respondê-las. Elas chegam aqui e ficam esperando, aguardando, por ordem de chegada, o dia em que serão respondidas. Agora eu gostaria de avisar a todos vocês que as perguntas serão todas elas, todas, absolutamente todas respondidas. Essa voz e esse falta às vezes de voz é fruto de uma medicação que eu tomo, por isso que às vezes eu estou com a voz um pouquinho melhor, mas ela hoje está um pouquinho menos fora do normal. Então vocês já sabem que os endereços são esses, né? Às 18 horas nós vamos aqui e ficamos com vocês até 18 horas e 30 minutos, mais ou menos. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, você clica no site da TVE e vai lá no TVE ao vivo e daí você entra e assiste o programa ao vivo do consumidor em pauta, que está no ar graças à equipe técnica da TVE que transmite esse programa via internet. Eu estou aqui no meu escritório e hoje, como nós vamos tratar de direito comercial, quem vai participar comigo está lá no seu escritório, está longe daqui, mas a internet nos proporciona isso, hoje nós vamos tratar com o mestre em economia, contador e empreendedor da área de serviços do grupo Fortus, Evanir Aguiar. Boa noite, Evanir, tudo bem? Boa noite, muito bem, graças a Deus, com saúde, não é? E muito satisfeito em mais uma vez trazermos aí um serviço para a nossa comunidade, para os consumidores e hoje aí vamos falar para os empreendedores também. Então, muito felizes mais uma vez estarmos aqui na TVE, não é? No nosso programa aí, Consumidor em Pauta. Evanir, hoje vai falar sobre regimes tributários brasileiros, planejamento tributário. E eu já quero, de início, Evanir, dizer o seguinte, pedir para que você traga para nós um panorama do sistema tributário brasileiro e nos diga por que o sistema tributário brasileiro é considerado um dos mais complexos do mundo. Bom, falar sobre planejamento tributário, sistema tributário, para algumas pessoas, por si só, já assusta. Mas, antes de mais nada, eu quero dizer que este tema afeta diretamente a vida de todos os consumidores, de todas as pessoas. Porque dentro de cada produto ou serviço consumido, tem lá uma parcela de tributo. No Brasil, estima-se que 32, quase 33% de tudo, tudo que se produz, que no ano de 2021 se estima em 1,8 trilhões de reais, são impostos aí, estão repassados aí para o poder público, né? Então, sem falar nessa alta carga tributária gigantesca, tem uma estimativa aí do nosso Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias, a IBPT, que 95% das empresas calculam errado e pagam a mais os seus tributos. E o que significa isso? Se paga mais imposto, lá no custo do produto ou serviço, por sua vez, também vai ter este reflexo, né? Porque todo tributo, quem paga no final, é o consumidor. As empresas repassam para o governo, mas é o consumidor que paga efetivamente os tributos, lá quando adquire o seu bem ou serviço, né? Sem falar que a própria legislação brasileira, ela é muito complexa. Só no site da Receita Federal do Brasil, nós temos em torno de 50 declarações que as empresas, aí dependendo da sua área de atuação, têm que prestar ao fisco. Federal, sem falar dos 27 estados que têm lá as suas legislações e mais os mais de 5.500 municípios do Brasil, que também têm as suas regras tributárias. Então, diante de tudo isso, eu desconheço outro país no mundo que tenha uma estrutura de cobrança de tributos tão complexa como a brasileira. E tudo isso se reflete em custo. Custo tributário, pagando o próprio imposto, e custo para apurar os impostos. Porque tem que se ter uma estrutura lá administrativa, de contadores, tributaristas para fazer a conta certa, para informar o governo. Sem falar que essas declarações, quando entregues em atraso ou de forma equivocada, as empresas ainda têm altas multas para pagar. Então, realmente é uma aventura aí que o nosso empreendedor brasileiro tem para recolher corretamente os seus tributos. Bom, como vocês sabem, eu estou aqui na minha casa e o Ivanil está lá no escritório dele. Eu estou aqui na minha casa, no meu escritório e o Ivanil está lá no escritório dele. E eu, claro que vi a minha mulher chegar agora com compras do supermercado. E fiquei pensando enquanto o Ivanil falava. Quanto de tributo eu não estou pagando ali, hein? Mas faz parte, né? O que é que nós vamos fazer? A pergunta é do senhor Ledo Junges, de Canoas. E ele quer saber o seguinte, Ivanil. Deixa eu fazer aqui. Aqui eu pergunto. Quais regimes tem atualmente no Brasil? Muito bem, Ledo. Nós temos no Brasil atualmente cinco regimes. Que eu vou listar agora aqui. O primeiro deles, até foi fruto aqui de algumas conversas nossas, é o microempreendedor individual. Que é o regime mais simplificado, aquele para formalização aí dos empreendimentos, dos empreendedores que hoje estão de forma informal. Tem as suas limitações, como o seu faturamento, que em 2021 é de 81 mil reais, e um empregado a pena, não é? Então, esse é o primeiro regime. Tem uma lista de atividades que podem fazer parte do MEI. Este, sim, tem aí a sua vida um pouco mais facilitada. O outro regime que nós temos é o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele permite que empresas de diversas áreas, quase todas, com algumas exceções, que faturem até 4 milhões e 800 mil reais por ano, façam um recolhimento unificado, simplificado, dos tributos federal, estadual, municipal e para a Previdência Social. Então, o Simples Nacional é um regime que tem ali as suas alíquotas dependendo da atividade da empresa. Comércio tem uma alíquota, serviço outro, indústria outro. Então, dependendo da atividade, o Simples Nacional se encaixa bem. O outro regime é o lucro presumido. Lucro presumido, o governo presume lá um percentual do faturamento como base do imposto de renda, tendo ainda lá outros tributos calculados à parte, como contribuição estadual, ICMS, municipal e a contribuição previdenciária. Esses são à parte. A outra forma é o lucro real e que a empresa pode utilizar, utiliza, não é? O lucro contábil para calcular, então, o seu imposto de renda ali e a contribuição social. Tem ainda outros impostos, o PIS e a COFINS à parte, ICMS, PIS e contribuição previdenciária. E o último regime, que é mais utilizado para o risco, quando a empresa não consegue, através da contabilidade, comprovar o seu faturamento, que é o lucro, que é o arbitrado, a critério de arbitramento, que é o lucro presumido mais 20%. Então, nós temos esses cinco regimes no Brasil e o consumidor saiba que a escolha correta, lá pelo seu fornecedor, poderá acarretar um preço maior ou menor naquele produto ou serviço que você está adquirindo. Então, é importante o empreendedor, o empresário, conhecer esses regimes, não é? O senhor Rafael Bertold, aqui de Porto Alegre, quer saber se a empresa pode escolher qual a forma de tributação e em que momento isso pode ser feito, Evaneiro? Rafael, sim, as empresas podem, dentro de critérios, escolher a melhor forma de tributação, aquela que lhe onere menos, não é? Então, quem é do microempreendedor individual, este, ao fazer lá a sua instrução, ele já terá a sua situação definida como MEI, salvo se ele ultrapassar os limites, não é, de faturamento ou queira sair do MEI ou fizer alguma atividade que não pode ser permitida, ele poderá, então, optar. Por ser do Simples Nacional, que é o segundo critério, essa escolha do Simples Nacional, ela ocorre até 60 dias após a abertura da empresa e aí, todos os anos, ele permanecerá. Caso não seja do Simples, a empresa já exista, em janeiro de cada ano, ele poderá, então, escolher aí pelo Simples Nacional. O lucro presumido, o lucro real, também são as alternativas que nós temos, elas são escolhidas com o pagamento do primeiro DARF, do Imposto de Renda do Ano. Então, a empresa, ao fazer lá o pagamento daquele DARF, para todo aquele ano, será esta a sua escolha. Então, Rafael, o microempreendedor e o Simples escolhem na abertura da empresa ou, anualmente, ali em janeiro, que ele passará para um outro regime. Lucro presumido e lucro real com o pagamento do primeiro DARF. Isso, o lucro presumido e real, Machado e Consumidores, tem um fato aqui, meio inusitado para mim, porque nós havíamos escolhido toda uma forma de tributação aí para o ano e chegou lá na época do pagamento do DARF, lá em março, em abril, o empreendedor viu, olha, esta não é a melhor opção para mim. Então, a gente mudou todas e todas as declarações e mudou para a melhor opção. Então, ter a melhor opção, ela é muito importante aí para o empreendedor. Evander Guiar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ele é bem rápido mesmo, é só o tempo de a gente tomar um golinho d'água e a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E o tema hoje é direito comercial. Querendo dizer a vocês todos, de uma maneira especial, que vocês podem escolher a maneira como vocês vão fazer as perguntas aqui para o programa. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Vocês podem perguntar sempre, porque as perguntas que chegarem aqui serão todas elas, absolutamente todas, respondidas. Então, vocês perguntem e se quiserem assistir esse programa ao vivo, é só vocês clicarem no site da TVE, ali onde está escrito TVE ao vivo. E daí você assiste o programa em qualquer lugar. Estou conversando aqui sobre direito comercial com o senhor Evanir Aguiar, que é um dos diretores do Grupo Fortos aqui no Rio Grande do Sul. Evanir, a dona Sabrina Todeschini, que é aqui de Canoas, quer saber o seguinte, planejamento tributário é permitido pelo fisco? É, Evanir? Dona Sabrina, tudo bem? Com certeza o planejamento tributário, quando feito dentro das regras, que não vise a sonegação de tributos, é perfeitamente legal. O que nós estamos falando aqui é da possibilidade do empreendedor escolher, dentro das opções tributárias, aquela que seja menos onerosa para o seu negócio. Então, sim, o planejamento tributário, que seja dentro das regras, é perfeitamente aceito. Vou trazer um exemplo aqui do chocolate, de um bombom. Quando classificado como bombom com recheio de wafer, ele tem uma alíquota. Quando ele é classificado como um biscoito de wafer com recheio de chocolate, ele tem uma alíquota muito menor. Este é um exemplo aí que nós trazemos, que o empreendedor pode também trabalhar dentro das regras do seu produto para então fazer a classificação dele da forma menos onerosa para ele. Perfeitamente aceito e legal. O senhor Michael Pereira, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte. Posso ter empresas distintas pertencentes aos mesmos donos como forma de redução de impostos? Pode, Evaneira? Pode, Michael. Deve ser Michael, Michael. Perfeitamente legal também. Desde que, veja bem, tenha muita atenção e deixar claramente separado o objeto social. Qual atividade? O que aquela empresa tem especificamente que lhe distingue das demais? Tem que ter aí um cuidado com a contabilidade distinta, contas bancárias distintas e estrutura, estrutura de pessoal, de equipamentos, de estoque, totalmente à parte. É muito comum isso quando, numa empresa, nós temos, por exemplo, o comércio, nós temos um serviço, pode ter lá ainda uma atividade de transporte, todos esses negócios, eles podem ter o seu CNPJ, desde que estejam perfeitamente caracterizados e distintas as suas atividades e a gestão da sua empresa. É uma excelente opção, desde que atente para todos esses cuidados. A pergunta do senhor Alexandre Pierre, aqui de Porto Alegre, é a seguinte. O Simples Nacional é sempre melhor opção para quem não pode ser MEI? É ou não? Senhor Alexandre, o Simples Nacional, quase todas as vezes, ele tende a ser a melhor opção. Só que isso não é uma regra. Por quê? Porque depende, sempre depende, a legislação brasileira tem muito disso, Machado e Consumidores. Tudo depende, depende da atividade, depende do produto que vende, depende, enfim, se é comércio, serviço, indústria. Via de regra, o comércio é bom. Vou dar um exemplo. Para empresas de prestação de serviços, que são de profissões regulamentadas, aí tem dentistas, tem médicos, entre outros, que tem um anexo lá do Simples Nacional, que as alíquotas partem de 15,5% até 30,5%, menos lá um fator de redução, e quando for comparado com o lucro presumido, varia, então, de 13,33% a 16,33%. Então, não é uma regra. Assim, outro exemplo, postos de combustível, que quase todas as situações ser do lucro real, porque ele tem lá uma atividade monofásica, que a indústria já recolhe os tributos, quase todas as vezes, para um posto de gasolina, ser do lucro real, é a melhor opção. Então, Alexandre, nem sempre o Simples Nacional é a melhor alternativa. Por isso, a gente aconselha sempre a analisar a sua estrutura e escolher entre os regimes. Tem uma pergunta aqui do, não sei se é Jason ou Jason Likoski, aqui de Porto Alegre. Ele quer saber como funciona o lucro presumido, Evanira. Certo, Jason, deve ser o Jason. O Jason deve ser do Simples, deve estar querendo ir para o lucro presumido. Jason, o lucro presumido, ele é um sistema que hoje, talvez, seja até mais fácil de apurar do que pelo Simples Nacional. O lucro presumido, o governo determina, dependendo da atividade, qual é o lucro presumido. Quanto que do faturamento da empresa será a presunção de lucro e, sobre esta base, será aplicada, então, a alíquota do imposto de renda e da contribuição social. Então, lucro presumido, o governo presume que uma parcela do faturamento é lucro e aplica, então, as alíquotas do imposto de renda e contribuição social. PIS e COFINS também é calculado à parte, com um percentual de 3,65%, que é um percentual relativamente baixo, se comparado a outros. E aí, o ICMS, o ISS, o IPI e a contribuição previdenciária são calculados à parte. Então, tem que ter esse cuidado aí que o lucro presumido tem regras à parte. O senhor Felipe Ânger, aqui de Porto Alegre, ele quer saber se o lucro real é permitido para qualquer empresa. Felipe Ânger, lucro real. Esse é um regime que, muitas vezes, ele se torna um pouco mais complexo. Mas ele, sim, com exceção do MEI, não é o microempreendedor, salvo se ele desenquadrar qualquer outra atividade, pode ser do lucro real. O lucro real, ele usa a contabilidade como base do cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Ele tem ainda o PIS e a COFINS, são outros dois tributos federais, que é uma alíquota de 9,25%, mas também permite uma dedução, permite créditos. O imposto estadual, o imposto municipal e a contribuição previdenciária, também são calculados à parte. Mas, analisando a estrutura da sua empresa, Felipe, muitas vezes, aquelas atividades que têm uma margem de lucro menor, essas atividades que têm uma margem de lucro menor, quase sempre o lucro real, ele é uma boa alternativa. Aí, se aplica, por exemplo, para a indústria, que tem bastantes insumos e permite aí uma dedução grande. Então, qualquer empresa pode optar pelo lucro real. A dona Suzana Borges, também aqui de Porto Alegre, ela quer saber por que esse momento é propício para fazer o planejamento para o ano de 2022, Elorir? A dona Suzana, obrigado pela pergunta. Este é um momento considerado propício porque nós já temos aí três trimestres do ano, mais de nove meses, já aqui estamos no décimo mês do ano, contabilizados. E já é possível, com isso, fazer uma comparação das opções tributárias utilizando a sua contabilidade deste ano e fazendo projeções para o ano que está por vir. Então, este momento é um momento propício porque já temos uma contabilidade pronta aí de três trimestres e também porque aqui em janeiro, do ano seguinte, nós teremos que fazer a escolha ou mudar ou permanecer no mesmo regime tributário. Então, este é o momento ideal, antes de encerrar o ano, fazer a análise para escolher a opção mais econômica para o seu negócio e, desta forma, conseguir oferecer produtos e serviços com um valor mais em conta para os nossos consumidores. O senhor Ayrton Roxo, também aqui de Porto Alegre, ele quer saber qual seria a forma mais justa de tributação na sua opinião, Ivaneira. É, essa é uma pergunta bem profunda, porque aí é uma opinião. Bom, em minha opinião, a forma mais justa seria utilizar o sistema do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, em que somente sobre o acréscimo na cadeia produtiva que seria tributado aí pelas empresas. Então, o IVA, na minha opinião, é a forma de tributação mais correta, mais justa, juntamente com uma alíquota progressiva sobre o lucro. Então, o IVA sobre o valor agregado na cadeia produtiva e mais um imposto progressivo sobre o lucro das empresas. Mas é uma discussão bem profunda, isso a gente está falando aí de uma necessidade de um pacto federativo ser revisado, essa distribuição dos tributos entre todos os entes da federação, governo federal, os estados, municípios, teria que ter realmente um consenso. E, neste momento, senhor Ayrton, eu não vislumbro essa possibilidade, infelizmente, por uma questão política. Evanera Guiar, quero agradecer muito a sua participação aqui no programa, respondendo hoje sobre direito comercial e falando sobre a nossa tributação, que é uma das mais complexas do mundo. Muito obrigado pela sua presença aqui, Evanera, e volto sempre. Lembrando a vocês que eu amanhã estaria aqui de volta às seis horas da tarde para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Tchau, tchau.